Que lhe daria o contão, que estranha forma de vida Que calião e tchau, sim Música Oh, já está a minha cor E se eu não me lembro de você Eu não me lembro de você Eu não me lembro de mim Eu não me lembro de você Tu 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 de vóngse a ira Coração independente Coração que não comandes E leão Vives perdido Entre a ser Feliz E o sonhamento O sonhamento O sonhamento É um domínio Eu não te acompanho Mais Vamos achar O sonhamento Se não Sando mais Ai, eu não me acolhava Ai, eu não me acolhava Se não sei o que você me fez Para que esse me manter É o meu que tem mais Obrigado